Como a que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e posso ouvir, Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e posso ouvir.